Esse dono da joalheria abriu comércio apenas seis meses, ele estava agora começando com esse negócio e já ficou com esse prejuízo. Nós estamos aqui bem na porta da vitrine que foi quebrada, esta aqui, ele acabou colocando agora um vidro provisório para poder continuar trabalhando, depois isso daqui vai ser substituído para teleiras suspensas ali também, todas foram quebradas, um prejuízo que, segundo ele, assim, por alto, ele não teve tempo de calcular ainda de pelo menos 10 mil reais. Ele estava me mostrando aqui que ele está tentando recuperar algumas das joias, das peças. Algumas, como a gente falou no início, foram levadas e outras foram danificadas, né? Tamanho foi o estrago deixado por esses criminosos. Pedro, você saiu aqui da loja por volta da meia-noite, né? E o primeiro que entrou aqui foi pouco depois das duas. Isso, aí a partir das duas horas foi quando o indivíduo chegou aqui na porta e aí remessou uma pedra aqui e roubou tudo que estava mais fácil na vitrine depois que o vidro foi quebrado. E aí o próximo foi às quatro da manhã, no mesmo dia, na mesma noite. E o Pedro me contou que ele, a primeira coisa que ele fez ao abrir aqui a empresa foi investir num bom sistema de alarme, né? O que avisaria ele, segundo foi informado, que se tivesse qualquer coisa a polícia também seria acionada e isso não aconteceu. Não, não aconteceu. O primeiro indivíduo, inclusive, roubou com muita facilidade, porque ele quebrou, o sistema de alarme não foi acionado, não foi chamado polícia e nem teve disparo. E aí o sistema só foi acionado com o segundo bandido quando ele entrou na loja mesmo e aí disparou e mesmo assim não chamaram a polícia, não fizeram nada. Eu fiquei sabendo por vizinhos que tinha sido roubada a loja. E, claro, isso para você é um prejuízo muito grande, né? O seu negócio está no início ainda. Só de sistema de alarme a gente investiu quase R$ 7 mil, de R$ 6 a R$ 7 mil de segurança para comprar os equipamentos, fora a mensalidade que a gente paga todo mês para ter essa monitoria, para eu poder dormir despreocupada e não é isso que acontece. E, claro, você também, diante dessas imagens que nós divulgamos, quer o apoio da polícia para localizar esses criminosos. Justamente. Aqui nesse setor está acontecendo recorrente que usuários de drogas, moradores de rua estão roubando fio, ar-condicionado e agora está cada vez eles ficando impune e aí está ficando pior, porque dessa vez foi a vidraça da minha loja, eles roubaram dentro da minha loja e eles quebraram muita coisa aqui, não foi só os itens que eles levaram, eles quebraram boa parte da exposição da loja também. Muitas coisas ficam expostas e agora, Pedro, imagino que você vai ter que guardar tudo todos os dias e colocar tudo todos os dias, um trabalho a mais, o seu produto não fica exposto para quem passa aqui durante a noite, para que eles possam ver? A gente, com esse prejuízo, a gente está muito sem saber o que fazer, porque a gente precisa colocar portas eletrônicas, a gente não sabe se guarda, na verdade a gente está muito sem saber, porque a gente não sabe até onde vai ser essa insegurança, porque está muita.